Oi, gente! Hoje eu vim trazer algumas texturas aqui com espátulas pra vocês, tá bom? Aqui, como a gente tem um tempinho bem resumido, então eu vou trazer vários videozinhos desse com as espátulas que eu mais uso e vou deixando aí, ó, pra vocês em cima a legenda, porque tem muita gente que sempre me pergunta qual é essa espátula, qual é essa espátula. Então, vai tá aí bem direitinho pra vocês e eu tô usando os dois ladinhos dela, tá bom, meus amigos? Pra vocês verem a textura de um lado e do outro também. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu amo bolo espatulado, me contem aqui nos comentários se vocês gostam mais também, viu, minha gente? O trabalho com bico pra mim não fica pra trás e eu também vou trazer bastante trabalhinho com bicos aqui pra vocês, tá bom? Um cheiro carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho